Olá, eu sou a Arzel, eu sou a Amanda e a Asucena, a gente está no meio da pandemia e acabei de saber que na França eles voltaram para o exaulamento, a gente decidiu firmar os trabalhos em casa, a gente vai criar conteúdos para vocês, esses conteúdos vão ser muito legais, falam sobre o que nós gostamos e nós fazemos, a gente vai falar sobre música, sobre arte, sobre culinária vegana saudável, sobre educação não formal e não tradicional, sobre agricultura sintrópica, sobre viver em comunidade e sobre terapias holísticas, como yoga, por exemplo. Aí gente, vocês vão ter a possibilidade de nos ajudar nisso, porque de fato vamos depender de vocês que querem conhecer esses assuntos com a gente e aí a gente promete que o conteúdo que a gente vai passar vai ser muito interessante, tá? E aí vai ser assim pessoal, vocês ajudam com o quanto vocês quiserem, de coração aberto e todos vão ter o mesmo conteúdo, a gente vai fazer com muito carinho, muito amor e querendo trocar sempre com vocês, então a gente se vê nas redes sociais, nos grupos e até lá! Até breve gente, gratidão, viu? Tchau, tchau!